Jane Rica sabe que tudo em sua vida é servido numa bandeja de prata, enquanto a pobre Carol é grata pelas pequenas vitórias. Seguro o elevador! Ah, não? Acho que o elevador tá quebrado! O quê? Por que você não verificou antes? Gente, trouxe bolo de aniversário! É hora de começar! Ótimo! Ele viveu no século V! Feliz aniversário! Uau! Vocês se lembraram do meu aniversário! A aula de hoje tá cancelada! Agora é uma festa! Vamos fazer a ola! Pelo menos ela vai ter um bom sonho! Nem mesmo os alunos ricos deveriam dormir na sala de aula! Eu esqueci minha maquiagem! Sua maquiagem, senhorita! Como é conveniente ter um mordomo que sempre carrega sua maquiagem e te obedece sem questionar! Você quebrou! Uau! Isso é uma maquiagem expressa? Fica bem em você! A pobre Carol não tem dinheiro pra uma empregada, então ela tem que improvisar até o espelho! Tô pálida! Onde tá minha bolsa de maquiagem? Vou ficar bonita num minuto! Bem, se maquiar no espelho de um carro não é uma tarefa fácil! Senhora, eu realmente tenho que ir! Tchau! Mas eu fiz a maquiagem só na metade do meu rosto! Ai, espero não encontrar ninguém no caminho! Espero que estejam prontos para ouvir os resultados da sua prova! Eu espero ter tirado 10! Enquanto seus colegas esperam pelo poder do seu conhecimento, Jane rica tira 10 com o poder do dinheiro! Tanto dinheiro! Comprar notas é ilegal! Vou chamar a polícia! Eu mesma chamo eles! Acho melhor eu ir! É da polícia? Eu quebrei a lei! Policial dos ricos Mike Sanders ao seu serviço! Até isso existe? Venha comigo, por favor! Sem problemas! A justiça prevalece! Uau, é péssimo na prisão! Com bebidas pessimamente deliciosas! Isso é verdade! Esse tipo de prisão é melhor do que a escola! Socorro! Odeio essa parte do trabalho! Você tá muito bonita hoje! Ah, é mesmo? Ele é tão charmoso! Essa noite vamos num encontro! Parece haver um problema sério no caminho de Carol para o coração do Chad por meio da sua colega rica e chata! Eu conheço um jogo legal! Jane tá falando sério sobre conquistar o Chad! Chad, também tenho uma coisa pra você! Faz muito tempo que eu queria te contar! Nossa, Carol! Você também gosta de Among Us! Não preciso do Chad! Eu tenho meu dinheiro! Não me sinto nem um pouco confortável! Empregado, move essa mesa! Assim tá melhor! Oi, pessoal! Onde tá minha mesa? Jane pegou! Tenho uma ideia! A pobre Carol tá acostumada com esse tipo de truque da sua malvada colega de classe! Por isso tá sempre preparada! O que é isso? É uma mesa portátil! Legal, né? Vamos tomar um café! Aqui tá o seu café! Seu caputino, americano e um com leite de soja! Sirvam-se, amigos! Oi, pessoal! Vocês vão dar uma festa aqui? Isso é pra você! Nossa, muito obrigada! Adoro café! Pessoal, vamos pra aula mais cedo! Te vejo na aula! Vamos ver o que essa quantidade de cafeína vai fazer com a Carol! Teremos uma prova de matemática hoje! Desculpe o atraso! Sente rápido! Comecem! Que velocidade! Bem, parece que o plano maligno da Jane não funcionou do jeito que ela planejou! Pronto! O quê? Já? Tão rápido? Vocês fizeram isso em cinco minutos? Tudo certo! No fim, eu sou mesmo um ótimo professor! Estive em Paris nesse fim de semana, como sempre, e comprei uma bolsa novinha em folha! Jane e Rica frequentemente atraem atenção, especialmente a atenção dos valentões da escola! Toc, toc! Ei, gostamos do seu celular! Quer um pouco de suco? Ai, você não serve pra nada, Andrew! Vem, vamos! Eu deveria ter contratado um guarda-costas! Vamos ficar com a barra de ouro! Não precisamos desse pedaço de ferro! É o celular da Jane! Tenho que devolver ele! Policial, você tem que me ajudar! Como eu vou viver sem Instagram? Encontrei seu celular! Ela roubou! Não fui eu! Prenda ela! Eu quero um advogado! A Jane malvada sempre quer zombar da sua colega de classe boazinha! A reprodução das plantas é um conjunto de processos! Isso é tão interessante! Quem se importa? Aqui vocês podem ver as características do seu! É hora de se divertir! Eu sou um fantasma dessa escola! Um fantasma! Quem eu devo assustar agora? Mãinha! Vou te levar pro meu mundo! Buu! Vocês deveriam ter visto seus rostos! Ai, senhor Sanders! O senhor nos deu um baita susto! Você quase me deu um ataque cardíaco! Eu vou te processar! Que bom que gostaram! Agora de volta ao tema da aula! Meus estilistas fazem tudo por mim! Manicure, maquiagem... Até o seu cabelo! Jaqueline! Desculpa! Eu não queria! Não se preocupe! Vou arrumar seu cabelo! Isso foi estranho! Ah, olá! É um bom dia pra um corte! Ele é muito bom nisso! Com licença, você poderia... Cortar meu cabelo também? Claro! Algum desejo? Voa lá! Que volume! E mais! De graça! Então, o que tem na minha mochila? Ups! É sempre bom ter meu pó o tempo todo comigo! Jane Rica nunca perde a chance de mostrar que a sua maquiagem é melhor e mais cara! Uau! Uau! Glitter dourado! Acho que você também não vai encontrar um celular dourado na sua mochila! Vamos ver! Bem... Olha! Eu também tenho um celular! Não acredito! Ela deveria ser pobre! Minha mochila é mágica! Será que se eu quiser um vestido vermelho, vou encontrar aí? Vou ter que checar! Ups! Carol não encontrou exatamente o que desejava! Funcionou? Isso é... O que é isso? O que é tão engraçado? Senhor Sanders, você deveria se cobrir! O que você quer dizer? Ah, não! Não olhem! De qual garota você gostaria de ser amiga? A pobre, mas boazinha Carol? Ou a rique, malvada Jane? Escreva sua resposta nos comentários abaixo desse vídeo! Gostou do nosso vídeo? Então curta! Se inscreva no nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho! Até a próxima!